Uma das principais coisas que eu aprendi ao morar fora do país foi uma coisa que eu chamo de bem-estar coletivo, que é o quê? Fora do Brasil, principalmente na Europa, isso na Europa é 100%, tá? As pessoas se preocupam muito com o todo, com todo mundo. Então tem uma coisa muito menos individual e muito mais coletiva. O que isso quer dizer? Se você for pra uma das maiores cidades que tem na Europa, Berlim, Paris, Londres, etc., tem muito transporte público. Muito, 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 muito. A cidade funciona ao redor do transporte público. Você andar de carro lá é meio que uma exceção. Você não tem motivo pra andar de carro. Eu morei em Londres por sete meses. Uma das principais coisas que eu aprendi lá, eu tava conversando com o cara que era dono do apartamento onde eu morava. Falei com ele, então, eu falei, ah, mas você tem carro? Ele falou, cara, eu não preciso de carro. Por que eu preciso de carro? Tinha um ponto de ônibus na porta da nossa casa. Ele falou, meu ônibus para aqui, duas quadras pra cima tem um trem, três quadras pra lá tem um metrô, pra cá passar... Mano, que coisa triste. Eu andava de barco, de barco no Rio. Às vezes eu ia, sei lá, pro parlamento, eu ia pra West End, que é um lugar que tem umas baladas, que tem uns teatros. Eu morava perto do Rio, eu ia até o Rio. Entrava num barco. E eu ia de barco até onde eu precisava ir. Aí você pegava uma puta vista, era um puta passeio maneiro, ia lendo um livro. E há uma coisa muito forte disso, assim, de como os espaços lá são muito públicos. Tudo é meio que pensado no coletivo. Pra você ter uma ideia, eu entrava no metrô, pra você entrar no metrô, às vezes no trem, não tem catraca. Não existe catraca, você só entra. Você bate o seu cartão e vai. Então tem lugares que você consegue entrar e sair sem precisar bater o seu cartão. E as pessoas não cogitam muito não bater. Você fala assim, mas como é que você só não passa reto? O cara pergunta pra você, mas por que eu faria isso? Sabe, tipo... É que a gente tá em outra realidade. Não é, cara. A gente tá num outro universo, assim. Pros caras é tipo, você é louco, vou roubar. Aqui no Brasil é, você é louco, não vou roubar. Tá moscando. Tá moscando, tá dando mal mole ali, tá dando mal boi, não tem catraca. Então você vê que é uma preocupação muito grande com as praças, com alguns lugares mais coletivos, uma coisa muito da sua postura. Então se você faz um... Cara, eu lembro até hoje, assim, uma vez eu parei na escada rolante do lado errado. Essa galera ficou puta comigo, assim. Todo mundo ficou puto. Aqui em São Paulo, direto. O cara para na esquerda da escada rolante e fica lá. E todo mundo para atrás e vai falar, ah, o maluco parou ali, não tem muito o que a gente fazer, né? Lá fora não, a galera fica louca, a galera briga. Fala, pode sair da frente, por favor, pra todo mundo poder andar. Então tem uma coisa muito forte do tipo assim, você não pode atrapalhar as outras pessoas. Isso é muito louco, cara. Isso foi uma coisa que eu vi muito da Europa. Se algo seu está atrapalhando todo mundo ao redor, está errado. Tem que estar todo mundo bem. Se está todo mundo bem, então está bem. Se não está todo mundo bem, está errado. Isso é uma coisa que aqui no Brasil é foda-se. Aqui a senhora entra numa... Mano, sei lá, num jipe blindado e é, mano, você está andando de bar que ela te atropela, e põe no seu cu e está nem aí, sabe? Morre aí mesmo, estou nem aí. Estou no meu carro blindex aqui, põe no seu cu, sabe? É, não, ainda é capaz de te processar, porque você arranhou a lataria do carro dela. E lá não, lá tem muito isso, assim. Principalmente na Europa, tá? Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Mas isso é uma coisa que eu muito amei, assim, principalmente de morar na Europa. De como os espaços públicos, os eventos públicos... Eu botei aqui na minha lista, que é ocupação de espaços públicos, que é uma coisa muito louca. Isso é muito doido. Isso, pra mim, é a coisa que eu fico mais triste que tinha lá. É muito comum eles terem uma coisa fora do Brasil chamada takeaway, que é o quê? Pegue e leve embora. E o que os caras fazem nesse takeaway? Eles compram um lanche numa lanchonete, numa padaria. Tem basicamente tudo que vocês podem imaginar. Lanchonete, padaria, quebabe, falafel. Tem todas essas comidas mais típicas. Você compra um takeaway, você pega pra viagem, certo? Tanto que muitos desses lugares tem, tipo, uma cabininha do lado de fora, que ao invés de você precisar entrar no restaurante, você pega do lado de fora. Então eles pegam o takeaway do lado de fora e eles têm muita praça, muito parque público. O cara anda três quarteirões até uma praça, você entra na praça e come o lanchinho dele na praça, lendo um livro, ficando no WhatsApp, ficando no TikTok. Tem muitas dessas pracinhas, desses espaços públicos que os caras vão, sentam e ficam lá. Isso é muito louco, cara. Isso eu vi em Paris, isso eu vi em Londres, isso eu vi em Amsterdã. Os caras têm muita essa coisa de, tipo assim, cara, aqui é um espaço meio que público, entendeu? Aqui é um lugar que a gente tá aqui pra gente ocupar, pra gente curtir, pra gente poder ficar à vontade. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tô falando da minha vivência de São Paulo, mas a gente tem, por exemplo, uns parques grandes, o Parque do Carmo, tem o Parque do Ibirapuera, mas as pracinhas de bairro, normalmente tem uma outra função que é moradia de caracudo. É isso. Casa de caracudo. Aqui embaixo tem uma praça aqui na VP, que é só de caracudo. E aí tem uma base da polícia, é caracudo e polícia. Só tem isso. Por retiro se der for. Mano, por retiro é só caracudo. É só caracudo, é ocupado por caracudo. O nome da rua é caraculante. É, não. Cara, tem lugares, tipo a Praça da Sé, você não para na Praça da Sé pra comer um lanchinho e pensar na vida, sabe? E é uma coisa muito forte que aqui a gente é meio que... Ai, é de pobre ficar em praça. Ai, não... Eu sou rico, eu vou pro... Sei lá, pro shopping. Eu vou ficar na minha varanda gourmet, vou ficar aqui no meu condomínio. E é uma coisa muito doida, assim, porque é o espaço público. Tecnicamente as pessoas estão pagando por aquele espaço e as pessoas estão ocupando aquele espaço. Eu lembro que teve... Cara, olha que história doida, doida, doida de Londres que tinha. Isso é muito doido. Teve uma estação que era perto de onde eu morava, que eu morava em Blackheed, que é um bairro negro, que é muito massa, assim, que eu morava muito com caribenho, com gente da República Dominicana, jamaicano, jamaicano, até não poder mais, assim. Voltando, tinha essas duas estações que eram pertas uma da outra, né? E aí, uma delas fechou pra reformar. E eu lembro de pegar um jornal que lá tinha muitos daqueles metros, aquele jornal que eles entregavam no metrô, na rua de graça, reclamando que a estação tava fechada há três meses. Cara, moradores da região se perguntam quando que vai abrir, porque já está há três meses fechados, causando transtorno. E eu falava com a galera que morava lá perto, onde eu morava, os caras, assim, meu, é um absurdo. Há três meses tá fechado esse daí, como é que eles não consertam logo? Eu falo assim, cara, o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, tá fechado há dez anos. É o maior marco da cidade, assim. Tem criança que se formou no ensino médio, nunca fez excursão pro Museu do Ipiranga. E é muito louco, assim, porque é o bagulho que eu falei, do bem-estar público, é espaço público, as pessoas pagam, elas falam, mano, como assim? O bagulho não tá arrumado. E é muito louco, você volta pro Brasil e você olha e fala assim, meu, isso aqui tá muito errado, só que a gente abraça o errado aqui e a gente fala, tá errado, né? Mas é o único jeito possível. E quando você começa a ver que existem outros jeitos, você fica triste. Você fala, nossa, tanta gente podia ser feliz e não é. Saca? Isso é muito louco. Eu queria muito poder morar numa cidade que desse pra andar de metrô de boa. Cara, era muito doido, assim. E eu lembro, a coisa mais doida aqui do meu primeiros meses, assim, intercâmbio, foi a primeira vez que eu voltei pra balada de ônibus. Eu voltei de ônibus. Eles têm uma parada que se chama Night Bus, que é o ônibus noturno. É o ônibus à noite que cruza a cidade. Então eles têm várias linhas, várias linhas diferentes. Tentaram aplicar isso aqui em São Paulo, mas não funcionou muito. Mas é um busão que ele funciona só de madrugada porque as linhas normais param. E, mano, era uma baba, assim, cara. E era muito louco porque você voltava no busão e pensa que tava todo mundo voltando da balada. Então tinha uma molecada bêbada, cantando, dançando, a galera no pique. Eu conheci uma menina de Portugal uma vez no busão. No busão, mano. Voltando pra casa, bebaço. Bebaço. Bebaço, comecei a trocar ideia. Fiquei parça da menina no busão. E perdi o telefone dela. É, a SDI foi uma falha gigante, assim. Porque na época o meu celular tinha acabado a bateria e aí eu anotei e eu anotei um número errado. Mano, ou ela me passou um número errado. Não sei. Agora eu fiquei tristão se a menina passou um número errado. Não, mas como é que ela passou um número errado do que você perdeu, né? É, é, não. É. Acontece, né? Não, mas hoje em dia eu tô namorando. Não importa. É, mas enfim. Isso, cara, no busão com a galera trocando ideia. Um monte de gente. Mó clima, tipo, de boa, tal. Isso era muito louco, assim. Porque aqui no Brasil não tem isso. Eu lembro uma vez que eu fui numa balada na Vila Olímpia e a menina que era minha carona foi embora. E era tipo 3 da manhã. Eu falei, mano, não tenho nem como voltar pra casa. Na época não tinha linha amarela. Não tinha nada, assim. Eu tive que, meu, eu tive que esperar até, sei lá, 5 e pouco da manhã pra passar um ônibus pra me levar pro lugar. Pra pegar um outro ônibus pra ir pra um outro lugar e chegar em casa 7, 8 da manhã puta, com o olho doendo, sabe? Ai, cara, que cansaço. Eu só queria ter voltado pra casa rápido. E no vídeo de hoje eu vim falar aqui algumas coisas que eu aprendi aí, ou que eu descobri, ou que eu vi morando fora do Brasil. Esse vídeo daqui é basicamente gatilho pra quem mora no Brasil. Então, se você tá pensando em morar fora e precisa de argumentos, esse é o vídeo pra você. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, clica aqui no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e bora pro vídeo. Outra coisa que eu aprendi foi uma das coisas mais maneiras morando fora é que eu mori numa cidade muito cosmopolita que é Londres. E, cara, Londres é diferente de qualquer lugar. Galera fala Ai, São Paulo é tipo Nova York, tipo Londres. Não é. São Paulo não tem nada a ver com Nova York. Não tem nada a ver com Londres. Você fala que Ai, São Paulo é tipo Nova York. Não é. Pode acreditar que não é. Eu morei lá. Morei aqui. Gosto muito de São Paulo. Não tem nada a ver. Nada. 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 Tem quase nenhum aspecto. Só é grande. É isso. Ah, é grande e tem muita gente? Beleza. Tem bastante cultura? Até tem. É parecido com Londres? Não. Não é. Porque lá é um caldeirão. Sem brincadeira, cara. Lá você consegue andar na rua sem ouvir inglês por uma hora. Porque lá tem gente da Índia, tem gente do Brasil, tem gente da Espanha, tem gente da Itália. Tem alguns lugares, sei lá, Oxford Street que é uma rua que tem muito comércio, que é muito turística. Quando você vai pra todos esses lugares que são mais turísticos, cara, o parlamento não tem como, cara. É muito turista, é muita gente de lugares diferentes. E na própria cidade as pessoas são de lugares diferentes. Tem outra história que aconteceu que é muito divertida, que eu tinha um amigo meu que era um amigaço meu que era o Cem, que ele era turco. E eu comecei a aprender a falar turco com ele. A gente ficava trocando ideia em turco, assim. Mano, eu desaprendi tudo, mas eu trocava uma ideia ok em turco, assim. Hoje em dia eu só lembro xingar. Era o Zitrigit Orospuçucu. Quem tem família turca aí fala isso pro seu pai pra você tomar um socão na boca. E aí, eu trocando ideia com o Cem, a gente ficava trocando ideia em turco e tal. Uma vez a gente entrou numa aula de conveniência trocando ideia em turco. Ah, pô, 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 pô. Quando eu treino no caixa pra pagar o atendente começou a falar em turco comigo. E eu não entendi o que ele tinha falado. E eu fiquei, ah, não, desculpa, eu não falo turco. Aí o cara, não, mas você tava falando até agora. E aí eu fiquei assim, é verdade, eu tava. Eu tava falando turco, sim. Isso é muito louco, assim. Aqui em São Paulo você até encontra isso um pouquinho no centro de São Paulo. Em algumas galerias, tem uma galera que vem da China, que vem, ah, tem muito turco em São Paulo também, tem muito Líbano coreano, tem chinês pra caralho em São Paulo. Mas lá em todo lugar, todo lugar. É impressionante, assim. E é muito, qualquer lugar você vai, tem alguém de fora, tem algum estrangeiro. Em Paris é a mesma coisa. Em Paris, eu troquei uma puta ideia com um cara que ele era refugiado do... Enfim, era um lugar que tinha tido uma mega guerra civil e eu tava trocando ideia com o cara e a família dele era de lá. Eu tava comendo um falafel e eu me trocando ideia com o cara sobre isso, assim. E o cara contou como é que era a vida dele, como é que era tudo. Tipo, isso, mano, isso literalmente, assim, quatro quarteirão da Torre Eiffel, sabe? Então é muito louco você começar a ter isso, assim, de você ter um acesso a gente. Se você tá numa escola de intercâmbio, então é mais louco ainda, porque aí você começa a ter acesso com essas culturas e você começa a se ligar que não existe um certo e um errado. Isso é uma coisa que eu falava puto, que é muito de brasileiro isso, assim. Porque o Brasil, ele vive numa bolha. Porque a gente é um país muito continental, mas a gente não tem o costume de viajar pra fora do Brasil. A gente não vai pro Chile, não vai pra Argentina. Tipo, é muito difícil você viajar pra fora, assim. Principalmente quem tem menos grana que nem eu tinha quando eu era moleque, você não viajava pra fora do Brasil. Eu viajava dentro do Brasil e ia ali lá, assim. Viajar dentro do Brasil é praia grande, ubatuba, saca? Já alguns outros países da América Latina, eles viajam entre eles, tipo, Argentina e Chile, Argentina e Uruguai. Então a gente já muito acha que tudo nosso do Brasil é nosso. A gente fala, ah, o jeito certo é o brasileiro, porra. Porque a gente só vive Brasil, a gente não vai pra outros países. É a mesma coisa do americano. O americano vive muito nos Estados Unidos. E aí eu ficava puto que os brasileiros fora do Brasil ficavam rindo dos caras. Então eu via os chineses riam do jeito que os chineses agiam, riam do jeito que os coreanos agiam, riam do jeito que os italianos agiam. Aí eu achava isso e falava, mano, primeiro, você é brasileiro, tá ligado? Não é que você é alguma coisa na fila do pão, tá ligado? Você é porra nenhuma. Quem disse que o seu é certo, tá ligado? E aí você começa a aprender que pessoas diferentes têm jeitos diferentes de agir, de se portar, de conversar, e você passa a não ver isso como um alien. Isso é muito louco, porque você tá tão acostumado a ver culturas diferentes que quando você vê alguém fazendo uma coisa diferente, você, tipo, ah, beleza, é o jeito dos caras. Os caras não são que nem eu. Eu lembro uma das vezes que eu fui tirar lixo no restaurante que eu trabalhava e eu tava nos corredores de serviço da U2 Arena e eu trombei uma galera que era muçulmana rezando. E foi a primeira vez que eu tinha visto um muçulmano rezando naqueles tapetinhos que eles viram em direção à Meca e faziam uma oração e tal. E eu lembro que a primeira vez eu fiquei muito em choque, assim, tipo assim, nossa, sabe? Tipo, de separar e falar o que é isso, sabe? E aí, até, acabei trombando até um dos caras depois e o cara me explicou, tal. Eu falei, ah, vi que você ficou impressionado, tal. Eu falei, ah, puta, que eu nunca tinha visto. E o cara me explicou como é que era, tal. Um cara, muito gente boa, muito gente boa. E aí, todas as vezes que eu trombava os caras, pra mim, deixou de ser uma coisa a Meca incomum, porque o cara tava só rezando. O mesmo jeito que eu rezo o Pai Nosso, o cara reza pra Meca. Do mesmo jeito que tem a galera que tem o rolê deles da Umbanda. Do mesmo jeito que tem a galera que tem o culto que eles vão. Então você para de começar a achar que o seu é certo porque você começa a entender o diferente. Então você começa a ter um acesso à cultura e você para de ter um princípio do ah, esse daqui é o único jeito. E quando você vê vários outros jeitos, você até se torna mais tolerante. E aí aumenta o seu poder de conhecimento porque você começa a ter noção de outras coisas, de comer outras comidas. Eu comi comidas de vários lugares diferentes, com várias pessoas diferentes. Conversei com muita gente de muitos lugares diferentes. E é muito louco você entender que existem jeitos de viver a vida muito a partes do nosso. A gente tem muito esse pensamento fechadinho do que tem que ser assim, assim, assado. Por quê? Ah, porque era o jeito que sempre foi. E existem diversos outros jeitos de ser. Por que esse é o certo? Porque alguém quis? Não, cara. Dá pra ser de outros jeitos. Uma outra coisa rápida que foi do caralho que eu descobri é segurança pública que funciona. Isso é um absurdo. Em Londres, eles tem uma coisa que se chama CCTV, que é câmera pela cidade inteira. Toda cidade tem câmera. Todo lugar da cidade tem câmera. Todo, 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 todo. É meio até 1984, assim. Qualquer lugar que você vai, tem uma câmera de segurança te olhando na rua. Tanto que tem uma polêmica uma vez que eles pegaram um crime porque uma câmera tava apontada pra dentro de uma casa. E eles viram o crime pela câmera. E aí viram, descobriram o crime e tal. Só que aí os caras pegaram e falaram assim, porra, beleza, pegou o crime. Mas essa câmera tá filmando dentro da casa. Essa câmera não poderia tá filmando dentro da casa. Olha a polêmica que é o nível de sofisticação dos caras. E aí tem câmera em tudo quanto é canto. E tem polícia em tudo quanto é canto. E tem, pô, às vezes tem exército. Em Londres e Paris, às vezes eu lembro de ter uma galera do exército na rua fazendo policiamento com metralhadora. Que é um... Porque lá, aqui a gente tem assalto. Lá eles tem terrorista. É um outro patamar. E eu tinha ido pouco tempo depois que tinha tido uns bombardeamentos lá. Tinha tido umas bombas que tinham explodido. Eu fui em 2009. 2009. 2008 que eu morei lá. E o que acontece? É muito seguro. É ridículo de seguro. É ridículo de seguro. Eu lembro de uma vez que eu tinha pegado o meu salário do mês e eu devia estar com mil libras. Um chumaço de dinheiro que eu recebi em dinheiro. E aí, meu, eu botei o dinheiro aqui no bolso e eu fui voltar pra casa pelo porto. Que tinha um porto que dava na minha casa. Eu me cagando. Porque era tipo filme de terror. Um navio abandonado. Tinha uns galpão. Eu falei, mano, se alguém vier me roubar aqui eu vou pular pra dentro do rio? Ou eu vou correr pra lá? Eu vou fazer isso? Ou eu vou tacar uma pedra no olho do cara. Sei lá, eu tava, mano, tava aqui no guarda armada, assim. E eu tava com a camarada meu e ele olhou pra mim e falou, mano, que você tá tenso aí olhando pra trás e tal? Eu falei, mano, eu tô com o dinheiro no bolso e tal. Vamos me roubar. Aí o cara virou pra mim e falou assim, mano, você não tá no Brasil, né? Você tem que lembrar disso. E é um sentimento tão bosta de você olhar e falar, caralho, eu não tô no Brasil. É só pra você ter uma ideia. Aconteceu isso. Eu lembro que uma vez eu tava dando um rolê com uns italianos. Os italianos falaram, que você olha pra trás o tempo todo? Ela falou, ó, pra ver se a gente não tá sendo seguido. Eu falei, seguido por quem? Aí eu precisei de um... Sabe o que você faz? É, vocês não estão ligados, né? Vocês não sabem como é que é o Brasil, né? É porque eu já assumo o roubo. O cara... O roubo pro cara é um absurdo, sabe? Ainda mais naquele rolê e tal. Enfim, é muito louco você saber que existe um lugar que é seguro. Porque aqui em São Paulo você não tá seguro nem dentro de casa. Dentro de casa, você pode morar em apartamento e você não tá seguro. Pode estar armado dentro do seu prédio e você não tá seguro. E pra terminar, Ah, que outra coisa que eu aprendi que é muito louca de morar fora que é... A gente não tem capitalismo aqui no Brasil. Nossa, o poder de compra é ridículo. Aqui, o que a marca joga aqui no Brasil é lixo. É chorume. É o que sobrou. É xepa. Xepa. Eu lembro uma coisa que aconteceu que isso é muito louco, assim. Que era o Edinho. Que ele era o cara que lavava prato no restaurante que eu trabalhava. O Edinho... A gente tava morando já faz tempo no restaurante e tal. A gente tava trocando ideia. Um dia num... numa... A gente tava matando o trabalho. E aí a gente tava trocando ideia. Eu, ele e um outro camarada que trabalhava no bar comigo. Ele trocando ideia e tal. Aí o Edinho olhou e ele viu um bagulho meu da Nike. Ele falou, Pô, mano, o bagulho da Nike é bom, maneiro e tal, né? Pô, pena que é caro, né? E aí eu já tava... Já tava em Londres, acho que uns 3, 4 meses. Eu falei, Não, Edinho, isso aqui é mó barato. Ele, Não, é caro, mano. Porra. Não, lá no Brasil é mó bica, tal, não tem grana e tal. Aí eu lembro do Aspira, que era o cara trabalhava comigo. Eu olhei pro Edinho e falei assim, Edinho, não dá mais no Brasil, mano. Você tá ganhando em Libra, né? E aqui é bem mais barato que no Brasil. Mano, sem zoeira. A gente falou isso, sei lá, na terça. O Edinho teve folga, sei lá, na quinta. Na sexta, ele chegou no restaurante. Vai ser a mais louca que eu vi na vida assim. Ele chegou, parecia que ele tinha um caminhão da Nike que tinha capotado em cima dele, assim. O maluco tava de bonezinho da Nike, camiseta da Nike, casaquinho da Nike, calça da Nike, Nike do pé, pulseirinha na Nike, relógio da Nike, que nem é bom os relógios da Nike. Ficou nojeito aqui, ó. Mano, cachorro, fui na Nike, barato, né? Porque é muito barato. É muito barato, assim. Tem coisas que são mais caras, mas quando você ganha em Libra, que nem eu ganhava, cara, é muito barato. É muito barato. Tem coisas que são mais caras, mas de acordo com o salário que você ganha, você fala, ah, isso aqui é merda. Cara, eu comprava aquilo ali como se fosse água, se fosse cachaça. Jack Daniels, cara. Eu ia num rolê que com uma Libra você tomava uma dose de Jack Daniels com Coca-Cola. De boa. Uma Libra de o quê? Mil reais, sei lá. É uns seis, sete reais, vai. Com isso eu tomava uma dose, sabe? Tipo, é muito mais barato. Muito mais barato. Porque o poder aquisitivo que eles têm lá é muito maior que o nosso. Não bastasse o poder aquisitivo deles, o dinheiro deles valer mais, as marcas têm muito mais coisas. Então, mano, eu já falei aqui em outros vídeos de entrar em loja da Adidas e ver coisas que nunca enxergou aqui no Brasil. Aqui você vai no supermercado, você deve ter o quê? Quatro, cinco marcas de pasta de dente. Lá tem quarenta. Cinquenta. Tipo, você encontra diversas, marcas diferentes. Tudo que é tipo de marca diferente, de coisa diferente. Tudo. Você olha e fala, mano, qual marca que eu pego? Eu não sei. Você pode escolher, assim, é um absurdo. Supermercado, cara, quando eu fazia a compra, eu lembro que cada mês eu ia trocando, assim. Eu falava assim, ah, pô, esse mês eu comprei esse ketchup, no próximo eu vou comprar aquele, no próximo eu vou comprar aquele, porque era tanto. Pasta de dente. Mano, eu ia comprando várias diferenças. Cara, é muito parecido, sabe? É muito louco. E é muito doido, você vem aqui e tem três, quatro, e uma compra a outra. Aqui tem muito monopólio, aqui a gente vive um capitalismo meio burro, assim, que é muito pouca marca, é muito pouca concorrência, é muito pouco investimento, é muito pouco produto. Enfim, isso é a coisa mais triste, assim, de você ver que a gente podia viver uma realidade muito melhor e não vive. Mas vai morar fora. É uma, é uma, cara, eu sei que não é opção pra todo mundo, mas se você puder, vai morar fora, cara. Tem que seja na Argentina, tem que seja no Chile, tem que seja, mano, porra, Guiana Francesa. Tailândia tá bom pra gente, viu? Pô, mas é um ótimo lugar também, real é valorizado. Não sei se você quer ir pra Tailândia, tenho medo de beber água e me cagar. Não, juro que é tranquilo, já foi lá, é incrível. Natas, já foi pra Tailândia? Já fui. Caralho, é mesmo? É lindo, lindo, lindo. É que eu não gosto de praia, tem museu? A gente não chegou aí. Ah, eu gosto muito de museu, se tiver museu eu vou. Deve ter. Enfim, Tailândia aí, pode ir pra Tailândia também, pode ir pro inferno, não me importa, brincadeira, é aí. Aproveita, eu vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Caso você não seja inscrito no canal, clica pra se inscrever e é nóis. Valeu.